O que mais é? O que mais é? A chuva E chuva A minha onda Já passou Então Então sai Sai da minha frente Sai Sai da minha frente Jogo da trabalho Jogo da trabalho Tá capuca Não é problema, mas fica a foto Ai, eu não trabalho não, mas tira foto também, eu falei, eu falei que não aconteceu aqui, tem que dar o cargo de assessor aqui, para ligar a sua casa, enquanto ela aposenta, ela invocou agora que é fotógrafo, Mas ela se Switch,声 que aconteceram nas últimas histórias, enquanto ela não trago em todo mundo moderno, eu tenho que dar conta, ela criou, por mim o perfume da república. casinha 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 que bonitinha casinha casinha que casinha bonita de fome saca no rosto da rede o fome tem uma casinha bonita casinha 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 Ai, banho de piscina. Ah, o Pocah tem uma banho de piscina, Alice não gosta. Pula, Po. Pula, Po na piscina. Pula, Po. 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 Pula, 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 Pula. Pula, 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 P Não, nem meu olho não. Para. A gente vê as coisas de longe. Vai na cara da gente. Você enfia na sua cara para você poder ver? Vou colocar dentro do meu olho. Desse poste, desse poste. Tá bom ali, tá bom. Vai dormir, pô. Vai. Vai dormir. Vai dormir. Desse poste, desse poste. Desse poste, desse poste, desse poste. Desse poste, desse poste. E aí E aí Pico a seis Danilo Oh Nani Nani O que é isso? Cheio e bebo, ó, tete, chocke, cacopo, po, po. É um minuto, que é um minuto, e chocke, cacopo, po. Tchau. 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 Tifus.